Eu fico aqui com o governador, recebendo ele na minha terra com carinho, também a secretária moderna e a senhora governador, é uma oportunidade. Por ideia eu te dizer obrigada pelo investimento e que tenho certeza que aqui é a minha parte, virando a chave, a mudança para a ideia melhorar, a vida do povo melhorar, é que receber para o governo do estado o nosso governador genúmero. Muito obrigada Adélia, um abraço ao povo de Deus. Estou muito feliz aqui realmente Adélia. Estou com toda a minha equipe de hoje aqui, estou com a secretária aberta, tem a equipe de turismo, tem a equipe de incêndio, que já fazemos uma agenda aqui na Costa do Cacau. Vamos em Camacã, em Tabo, na Maraspar, nos EQI, para entregar essa reforma de 62 milhões. Terminal, estacionamento, unidade contra incêndio e garantir que a gente pode ter certeza que além do equipamento que estamos entregando hoje, o nosso esforço para garantir os voos, mantermos os voos regulares, buscarmos outros voos, para que Ilhéus possa trazer mais turistas, gerar emprego, gerar renda, levar a imagem forte que Ilhéus merece. E tenho certeza que esse debate, nesse momento, na sua contribuição sobre os temas importantes e estratégicos de Ilhéus, está lá na pauta. Quero te agradecer. Essa só fosse sua coragem. Obrigado.